Pois a fé, sem as obras, está morta. Certo dia, chegou um jovem moço, muito rico. E ele chegou em Jesus e disse, Mestre, eu sou um homem de muita fé. Eu creio no Senhor. Eu tenho guardado todos os mandamentos. E o que eu preciso agora para ter a vida eterna? Então Jesus disse para aquele jovem, Vende tudo o que tens e dê aos pobres. Então o jovem era muito rico e tinha muitas coisas. Ele ficou desanimado com aquela palavra que Jesus disse para ele e pensou, Melhor eu ir embora, pois eu não vou vender tudo o que eu tenho, Pois eu demorei muito tempo para conquistar. Muitas das vezes estamos como esse jovem rico. Só que de outras maneiras, meus irmãos, Nós não estamos dispostos a nos entregar a Jesus. Pois Jesus disse para ele, Vende tudo o que tens, dê aos pobres e segue-me. E é o que Jesus fala para você, Neste momento que está ouvindo essa palavra. Deixe as coisas vãs, as coisas que não tem tanto valor. E segue-me, Jesus disse para você. E agora vai depender de você, meu amado. Deixar ou não deixar as vontades da carne, as coisas banais desse mundo, Para viver com Jesus. Ou viver para si mesmo. Jesus te chama e você tem uma decisão.